Amiga, cê viu o rei e habilidade? Nossa, que morta aquela que eles tão Nossa, cê é louco, os moleque venceu na vida, hein Não era assim não, quando eu tava de cento e cinquenta E hoje de R1200, deu um sorriso pra mim e tá facinho Levar ela pra minha cama no passo de uma piranha o taco eu vou passar Não é querendo me achar nem pagando de monstro Mas elas brisa quando eu toco a 800 Parei, ela vem de graça com um beijo no rosto Mas nem olha pra mim quando eu passo no chinelo O invicta me mostra o horário correto Pra não parar no tempo, eu não posso moscar Se estou boa noite, só que o pai tá quieto Focado no progresso, pra Deus abençoar Nossa, cê pudesse voltar no tempo E hoje a vida mudou, os menino conquistou Tudo que almejava E as limpas pro bonde jogou E sacou do popô E viciou Nos maloqueiro de quebrada E hoje a vida mudou Os menino conquistou Tudo que almejava As limpas pro bonde jogou E viciou nos maloqueiro de quebrada E viciou nos maloqueiro de quebrada Caralho, magreiro As brisa quando eu toco a 800 Parei, ela vem de graça com um beijo no rosto Mas nem olhou pra mim quando eu tava no chinelo O invicta me mostra o horário correto Pra não parar no tempo, eu não posso moscar Se estou boa noite, só que o pai tá quieto Focado no progresso, pra Deus abençoar Nossa, cê pudesse voltar no tempo E hoje a vida mudou Os menino conquistou Tudo que almejava As limpas pro bonde jogou E sacou do popô E viciou Nos maloqueiro de quebrada E hoje a vida mudou Os menino conquistou Tudo que almejava As limpas pro bonde jogou E sacou do popô E viciou Nos maloqueiro de quebrada Não era assim não Caralho, Magrelo Acertou mais uma, hein Não era assim não Quando eu tava de cento e cinquenta E hoje de R mil e duzentas Deu um sorriso pra mim e tá facinho Levar ela pra minha cama No passo de uma piranha O saco eu vou passar Não é querendo me achar Nem pagando de monstro Mas elas brisa quando eu toco a oito Quero ver Mas elas brisa quando eu toco a oito